O que é você? O que é você? Que susto, menina! Tudo bem? Valeu, Gabi, valeu, Jorge! Que susto! Tá! E aí? O Dede chamou o café, está aí o Vi. Ai, o Dede chamou! Ai, não sabia, ele não falou! Não falou nada! Você convidou a Elisa? Não, foi você que me deu! Não, não, não! Ela falou pra mim que você... Táspio da Laude! Olha o Táspio da Laude! Você convidou ela? Claro que não, ela falou pra mim que você convidou ela! Foi lá no quarto da Paty, secou o cabelo, secou o cabelo no seu quarto e deu curto! Deu curto! Deu curto! Sim, ela foi secar e deu curto! Ela falou isso! Que isso, mano? O que é isso? O que tá acontecendo, gente? O que aconteceu? O que é isso? O que é isso? Gente, quem quer pagar a luz? Quem quer pagar a luz, velho? Tá chovendo! Tá chovendo! Tá chovendo muito, velho! Pô, se apaga a luz cheio de mulher assim e eu lá, sabe o que eu ia fazer? Procurar o monitor, sentar e jogar Fortnite! Ia jogar Fortnite! Ia jogar Fortnite! Era tudo que eu mais queria, mano! Eu só ia procurar a minha cadeira, sentar, fazer full box e ficar gritando Stop! Ah! Ai, que Play Big do Big Cheering! Extremamente blessed! 200! Ah! Não, eu tenho medo! Tô errado? Eu tô errado? Pra, pra, pra! Você tá tudo aqui, cara! Tá, tá, tá! Ó, toma aí, Manu! Cheio demais! Não, que tá todo mundo aqui! Tá todo mundo aqui! Gente! Vai, você tá tudo mesmo! Gente, não é chuva, é? Mano, tem chuva! Mano, tem chuva de terror, mano, é vida Que isso, mano? Será que tá com a chuva? Aqui, ó... Olha isso! Mano, tá chovendo muito! Onde está o boi da Laude? O boi da Laude eu não sei, mas a chuva eu não faço ideia! A chuva eu não faço a mínima ideia aonde ela foi parar! Eu não sei, pera aí, pera aí que eu vou pegar umas velas! Toma a câmera, amor! Umas velas? Tá maluco, Dedé? Mais sozinho? Tá maluco, Dedé? Mais sozinho? Tá maluco aqui, ó! Ah, tá aí! Ou... Agora sim que vai ficar igual uma casa de terror, né? Vai ligar uma e colocar umas velas? Vai ficar maluinho, na verdade, né? Falou ruim! Tem fósforo aí, amor? Ah, não sei! Não, não tá lá embaixo o fósforo? Você levou todos os fósforos... Ai, filha! Nossa, festa! Não, amor! Deixa eu ir! Ainda mais de máscara! Caras, é muito sorriso! Valeu, Diego! Te amo, irmão! André... Amor, amor, amor! Amor, cadê a fã? Hã? Cadê a fã? Oi, eu não sei. Gente, cadê... O que aconteceu? Cadê a fã? A fã não tá aqui. Ah, aquela menina lá é estranha, né? Pô... Na hora que eu bati o olho, ela sentiu muito esquisita. Ué, como assim ela não tá aqui? Olha, que bom que ela suma mesmo também. Nossa, o que é isso? Não, mas cadê ela? Algum lugar ela tem que estar? Porque só acabou a luz. Ela veio chegar aqui já fazendo graça assim mesmo, né? É. Giovanna, ela falou pra você nela aí? Deve estar no banheiro. Oh! Ela tava aqui quando acabou a luz? Ela tava aqui ou não? Ela não tava, não tava. Onde que ela tava? Ela tava jogando! Ela tava jogando! Onde ela tava? Elisa! Pô, eu duvido que se esses meninos aí não ficarem trancados com Elisa num quarto, eles não iam tentar beijar. Duvido! Estranha! Aqui? Não! Aqui? Não! Ela tava jogando! Ela tava jogando comigo! Será que ela não foi no banheiro? E olha que ela tá? Eu não sei! Será que ela foi eu? Ô, alguém liga o flash e vamos ali no banheiro olhar comigo. Aqui, ó. Aqui, ó. E assim, porque eles são o cabaço? E você não, né, Sorriso? Sorriso 1v1. Tu deve ser o trem bala da live. Pô, eu tenho medo, Sorriso, das pessoas te ver. Tá louco, Sorriso. Logo você, sorria. Aqui, ó. Ai, pega essas velas. Uai, velho, no escuro. Vamo ali olhar, vê se ela tá no banheiro, André. Cadê ela? Não, não tá no banheiro, não. Elisa? Ah, mas essa parada da vela é assombradora, mano. Uai, cadê ela? André, onde que tá esse menino, André? Elisa! Ô, que coisa esquisita. Valeu, Gabriel. Valeu, Viginho. Trio, Viginho. 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 Pô, esse trovão tá intancável, mano. Toda vez que eles vão na sacada, dá o trovão. Dentro da cara não ouve nada. Lá fora... Pô, muito pica, cuzão. Agora? Eu tava jogando... Viginho ali. É o fim dos tempos. Eu sei que eu tô ficando pô, né? Ô, deixa eu perguntar direito o que era... Olha a última postagem do Igal do Popaé sobre a vó dele. Vou ver. Ô, ô, Gi. Ô, Gi, deixa eu te falar. Você falou que ela foi no meu banheiro usar o secador e que tava dando curto. Não. Ela chegou pra mim e falou isso do nada. Eu não sei. Que horas? Aham. É, eu não tô querendo nada. Será que não foi isso que ia acabar a luz, André? Será que ela deu o curto na nossa casa? Nem a gente entra no seu lugar. Pois é. Você viu ela ir lá no quarto? Não, eu não vi. Ela chegou e me contou. Ô, será que ela tava lá no meu quarto? Não sei se ela tava... Será que ela tá lá ainda? Vamo lá. Vamo subir lá, gente. Olhar comigo. Ó, vamo lá. O... Seu puto, tu é o melhor caralho. Amo os seus livros. É nóis, irmão, tia. Vocês estão tudo junto, então. Vai com a gente. Ai, gente. Fica tranquila. Às vezes ela vai embora. Agora? Será que ela tá atacando aí? Ah, quem vai se ela abriria o Fertão? Do nada, a câmera é aqui. A gente podia aproveitar que acabou, né? Cara, onde a Elisa pode tá, mano? Com tudo isso acontecendo, véi? Onde a Elisa pode tá, mano? Tipo, com tudo isso acontecendo, será que ela pode tá onde, véi? Pô, é assustador, cara. É que quando é chuva, o tempo tá chovendo aqui. Na sua casa? Não, não, nem falou nada pra gente. A gente não viu. Não? Não, gente, vamo lá ver. Não, mas ela sumiu antes, não foi não? Ó, gente, deixa eu falar uma coisa. Vamos brincar de mãe, se esconde? Não. É esconde, esconde! Não é ma... Cala boca, cala boca! Porra! Ah, pelo amor de Deus, viado! Ah, sai fora! Brincar de pique-esconde no escuro, com tudo apagado, com os velhos e a Elisa na ca... Acho melhor você não olhar. Ai, se esconde! Olha como é que você fala com a minha esposa, rapaz! Ah, boa! Vamos lá, vamos lá, eu não vou sozinho. Bora, eu não vou sozinha. Já pode depositar o seu F, tropa. Vem, galera, vamos! Se ela tava quando... Ô, gente, deixa eu falar. Ó, cadê a Manu? Ela tava com vocês quando acabou a luz? Ela acabou, sumiu ela. Manu, vem cá. Vem cá, você tava jogando beer pong com ela. Sim. Me fala, antes de acabar a luz, no minuto que acabou a luz, ela tava com você? Não sei. Preparei eu, preparei eu, passei a gritar a gente. Ela sumiu. Eu vi ela jogando a minha... Mas vocês estavam jogando na hora? PÁ! Você assustou, Patrícia? Eu também assustaria. Eu também assustaria. Eu também assustaria comigo. Assustou! O que que foi isso, gente? Gente, isso aqui tá muito estranho. Ah, eu não quero mais ficar aqui. A parte pode cair duro. Pode, tá? Não, filho, vai cair. Valeu, Mário. Gente, eu tô rindo de nervos também. E apagando isso do nada. É nóis, irmão. Será que ela não foi no banheiro, gente? Pode, ué. Vamos lá, vim. Vamos lá, vim. Vai que a menina acabou a luz, a menina tá lá em cima chorando com medo. Aham. Vai sim, que eu achava sempre que eu vou fazer ali que atrás dela. Ah, eu tô chorando mesmo, no final do rosto. Ai, tá com medo. 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 Mano, eu tenho medo de ser um chupa-cabra escondido. Mano, eu fiquei lendo. Ó, vou ler aqui no Google pra vocês, ó. Definições de um chupa-cabra. Geralmente, o chupa-cabra é muito branco com manchas pretas pelo seu corpo. O chupa-cabra condiz uma pessoa de pouco cabelo, com grandes entradas. Geralmente, o chupa-cabra não tem olhos pretos. Geralmente, o olho do chupa-cabra é claro. Geralmente, o chupa-cabra é boi. Boi? Boi? Deixa, deixa. André. Olha, as minhas coisas estão mexidas de maquiagem. Cadê? Coloca a luz aqui, André. O secador tá aí? Não, tá aqui em cima, não. Ué? Olha aqui, as minhas maquiagens estavam aqui. Que tomada você tem aqui? Ela roubou o meu secador. Será, gente? Ó, Giovana, você tem certeza que foi aqui em casa que ela falou isso? Tem certeza, absoluta. Ela chegou no meio do negócio. Mas por que ela viria mexer aquilo no meu secador? Eu não sei nem porque ela veio falar pra mim. Ela falou, Gi. Ela falou o quê? Que ela veio no quarto da parte secar o cabelo e deu curto na tomada. Mas por que ela viria secar o cabelo aqui? Ela foi lá? Aham. No meio do... Acho que ela subiu, desceu e veio falar. Gente... Alguém veio aqui no quarto. Não, não é? Gente, tô do lado. Vem, a chuva tá baixando pelo menos. Daqui a pouco deve voltar essa luz. Vocês tão pirando... Do nada. Imagina, coloca de novo aqui. Isso aí ia ser muito pica. Cara, a menina deve ter ido embora. É, eu vou embora sem dar tchau. Será que ela ficou com medo? Espero que ela tenha ido embora. Será que ela foi embora? Foi o de Pênus. É. Acho mais que ela deve ter ficado com medo de ter acabado a luz, gente. Às vezes a mãe dela veio buscar. Exato, às vezes a mãe dela veio buscar. Para, Tendê. Ela não ia despedir de ninguém. E outra coisa, é que ele não teve aquelas... Eu nunca me despeço de ninguém. Eu sempre falo pro meu amigo, eu falo assim, ô, vamos sair de fininho e pá, mano. Mó preguiça. Bora de fininho. Dá tchau lá pros próximos e tal. Fala, quer amigos? Ah, é verdade. A situação meio chata com o João. Aí depois tem me agarrado lá em cima, no banheiro. Ô, João, mas você falou que foi ela que te agarrou. Eu juro, velho. Como assim? Que condição? Ela agarrou você e você não fez nada? Não, eu saí na hora. Eu entrei. Eu não fiz nada. Ué, como assim, mano? Ele tá conhecendo a Vitória. É? Verdade. Ah, desculpa, não podia falar? Era segredo, né? Mas agora... Ah! Era segredo, mas agora... Ah, isso aí. Ô, mãe, sério, você tentou agarrar ela mesmo? Eu não, eu não fiz nada. Eu tava indo no banheiro e ela me agarrou por trás. Ela me foi. Eu agarrou. Ô, Vini, para, mano. Chegou me agarrando do nada. Mas agora é segredo. Mas por que ela chegaria a agarrar você do nada? Não, eu tô falando não. Não, eu tô falando. Patrícia! Por que ela querer agarrar ela é louca, eu acho. Eu tô querendo entender, né, gente? Mas meu irmão não ia agarrar ela, eu acho, conhecendo a Vitória. Eu acho que ele não ia. Se ele puxou você... Ah! É. Nossa. Não sei agora, né? Bom, mas... Não ia mesmo. Foi marcar encontro com as gêmeas, chamou pra uma livraria. Quer ensinar menino o quê? Ler livro? Ah, pelo amor de Deus. Foi marcar encontro com as meninas? Ah, vamos lá. Vamos numa livraria ler uns livros, aprender algumas coisas. Tá maluco? Tá maluco? Quem tem cu tem medo no escuro, tá? Enfim, o que vocês querem fazer? Eu quero ir embora. Eu também. Eu quero me trancar no quarto com todo mundo e dormir. Isso pode? Ou agora tem duas camas que eu vou dormir aqui. E eu prefiro muito. Eu não quero arredar o pé daqui. Eu prefiro deixar... Taz, pi, u... Seu puto, manda salve pra mim. Atemparamos suas livros. Tu é o melhor. Cuidado com o Husbeck. Não tenho medo do Husbeck. Não, o Husbeck virou meu amigo. E eu não vou dormir aqui. Ele mora comigo. É um clima de terror, velho. Ué, gente, mas... Estou dormindo com todo mundo aqui. Você vai ficar com medo de quê? Lógico, ué. Imagina sair na rua assim. É melhor, velho. É cena de terror. Olha o carro passando. Cidade zumbi. Você é louco, velho. Pô, não tem como não ficar com medo. Esse puto do Nicholas com essa máscara parece aquele... Pateta humano, tá ligado? Vocês sabem o que é o pateta humano? Não sabem, né? Eu mostro pra vocês. Ó. Pateta humano. Ó. Pô, como não vai ter medo de um moleque desse dormindo junto? Eu prefiro dormir com a Elisa mesmo. O homem tá vestido de pateta humano, cara. Como não vai ter medo de uma porra dessa? Você? Gente, daqui a pouco a luz volta. Que grande dor. Você quer ver? Não, não. Então, vamos ver. Oi, gente. Cheguei. Bora, galera. Bora. Vocês vão... Ah, mano. Vocês estão pirando aí, cara. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Apareceu o chupacu do nada. Que susto, velho. Eu não tenho visto a cara de vocês. Claro, que menina doida, velho. Você ficou maluco. Mano, você é doente, velho. Merda, mano. Doente, mano. É muito louca, mano. Onde você tava, mano? Não, eu tô ficando falando uma brincadeira com vocês. Deu sorte. Meu Deus. Mano, que idiota. Que brincadeira. Eu não sei. Brincadeira de outro lado. Vai embora, velho. Quem chamou esse menino? Lurias. Você é doidinha. Doidinha? É desculpada. Minha mãe tá me esperando já. Tá bom. Não, mas você deu um suco lá ainda. Minha filha. Nossa, mano. Ela é boa. A cara de todo mundo, tipo, é perfeito. Será que é isso? Não, foi perfeito. Nossa, perfeito. Você é louco? Então tá. Você tá indo embora, então, né? Sim. Nossa, já? Obrigada pelo convite, Paty. Pela noite. Obrigada, Luizão, pelo convite. Você não vai tirar a máscara ou o Draizinho? Não, gente. É porque é a graça da festa. Eu vim de máscara e me aborre de máscara. Você não é a peça das máscaras? É. É. É o próximo. Você é estranhinha, mas você já tá engraçadinha. Então tá bom, foi um prazer. Pô, muito psicopata, cara. Que doideira, mano. Que maluquice, cara. Prazer. Deixa eu ver seu dentinho. Não. Que isso. Tchau, filhote que eu peguei ali, viu? Que é? Hã? Hã? Tchau, tchau. Ai, tchau. Ai, tchau. Ai, tchau. Obrigada, Sérgio. Por que você não deu a portada pra você? Mano. O que que foi isso? Eu acho que ela tava aqui. Mano. Que fria da luz. Oh, juro. Eu não gostei dela. eu acho que ela quis muito assim fazer muito chamar atenção mas eu acho que é só uma foi tchau boi vai mesmo gente que isso vai a viva vitórias deixa os gêneros aí dorme juntinho os dois com essa casa da parte dorme aí e eu não entendi foi nada que foi isso e nós vamos ficar aqui agora no escuro oi escurinho casalzinho netflix pô não vai ter não tem como ter netflix né porque tá sem energia como aqui doideira valeu angolano seu puto valeu pelo seu valeu